O grande livro das pessoas sem nome Identidade Não, você não pode entrar Como assim não posso entrar? Eu trabalho aqui Sinto muito, senhor, seu nome não está na portaria Meu nome tem que estar na portaria, meu senhor, eu trabalho nesse prédio Sinto muito, são as regras Não, 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 não é possível Eu estou nessa empresa há anos, trabalhei aqui ontem, droga Até me despedi de você quando ia embora, comentei sobre o tempo ruim que estava fazendo, a chuva Não me lembro Não se lembra? Caiu um toro danado, um pedáculo horroroso Lembro da chuva, senhor Mas não lembro de você Ficou em silêncio A declaração, a bruta, sincera Ecoou em seu ouvido como uma ameaça Não se lembra de mim? Como assim não se lembra de mim? Trabalho aqui há anos, como pode não se lembrar de mim? Está certo que não conversamos, não somos amigos, nem sei seu nome Mas sempre te cumprimento quando chego Sempre me despeço ao sair Acho que merecia ao menos uma lembrança Uma vaga lembrança que seja Pelo menos um, acho que já vi esse sujeito em algum lugar Eu sinto muito, senhor Não tenho uma boa memória Estou vendo, estou vendo Pegou o celular indignado E ligou para o chefe Olá, a droga do porteiro não está me deixando entrar Desculpe, quem fala? Sou eu Desculpe, senhor Você poderia dizer o seu nome? Sou eu, não estou reconhecendo minha voz? Desculpe Sou eu, chefe, seu assistente Que tipo de brincadeira é essa? Como? Não tenho assistente nenhum Vai dar trote em outro, seu imbecil A linha foi desligada Olhava Pássaro para o telefone mudo em suas mãos O porteiro observava com um leve sorriso sarcástico nos lábios Eu, eu acho que vou embora Saiu do prédio, segurando a maleta com tanta força Que fazia os seus dedos doerem Não sabia o que fazer, para onde ir Em plena terça-feira de manhã Será que havia sido despedido? Mas não fazia sentido, sem nenhum aviso prévio nem nada Não, não era possível Tinha que haver outra explicação Mas qual? Voltou para seu apartamento Sentou na sala de visitas, a cabeça doendo de preocupação Pelo menos, a atmosfera familiar o ajudava a relaxar Sentia-se seguro, sentado confortavelmente no sofá conhecido, quente e macio Fechou os olhos Meu Deus, o que falaria para a esposa? Como iriam se sustentar agora, sem aquele emprego? Logo agora que as contas estavam mais equilibradas Logo agora que finalmente haviam decidido ter um filho Ela estava tão feliz Meu Deus, o que falaria para a esposa? Ela entrou na sala Seu olhar ferindo o assustou Querida, eu... Saia já daqui! Gritou Como? Saia daqui agora, senão vou ligar para a polícia Calma, querida Apenas fui demitido, não preciso falar comigo desse jeito Eu não estou brincando, saia agora Meu amor, vamos conseguir achar uma solução para isso Posso fazer uns bicos? A mulher pegou o telefone Ele sabia por onde estava ligando Fugiu desesperado de seu próprio lar Sentiu o coração ainda batendo forte Enquanto andava ofegando pela rua Já haviam brigado antes Mas nunca daquela forma Não depois que parou de beber Ainda olhou uma última vez para seu apartamento Na esperança de ver o rosto conhecido Aparecer na janela Mas nada Andou sem rumo Pelas ruas da cidade Tudo parecia cinza e triste Naquele dia nublado de outono As pessoas passavam apressadas ao seu redor Como se não tivessem rosto Apenas manchas escuras em sua visão periférica Atravessava as ruas Como se não tivessem nome Cruzava avenidas que com certeza existiam No infinito de sua memória Mas não se dava o trabalho de reconhecê-las Sentiu fome Almoçou em um restaurante que jamais vira antes A comida era deliciosa Apesar da aparência simples do local Entrou no final de uma longa fila Para pagar a conta Irritado e impaciente Como se tivesse atrasado para milhares de compromissos Enquanto esperava Abriu a carteira para pegar o cartão Que não estava lá Suava O cartão não estava lá Reverou a carteira Procurou dentro da maleta Olhou os bolsos Nada Pelo menos Encontrou uma nota de dez reais Mas como faria sem seu cartão? Onde dormiria? Como se alimentaria sem a droga do cartão? Entregou com tristeza Sua única nota para a jovem Que trabalhava no caixa Ela sentava um crachá no peito Mas não se deu o trabalho de ler seu nome A jovem devolveu dois reais Tudo o que lhe restava Guardou o dinheiro no bolso Voltou para a rua Voltou para a multidão que o atravessava Como se não existisse Como se fosse um fantasma empoeirado De tempos sememoriais Que somente soltava gemidos Para ninguém ouvir Sentia-se só Resolveu andar até a casa dos pais Era um caminho longo Demorou mais de uma hora para chegar Parou em frente à casa Aquela construção alta e antiga De dois andares De repente não queria mais tocar a campainha Não queria mais dizer Quem era no interfone Aproximou-se da porta alta de madeira Que eu olhava com a imponência Suava Sentia-se nervoso Em encontrar seus próprios progenitores Quase como se já soubesse Que iria acontecer Seu dedo tremia tanto Que teve dificuldade Para tocar o interruptor Quando finalmente acertou a mira Escutou o som que ecoava Pelas paredes indiferentes da casa Aguardou o apreensivo Desejava nunca ter estado ali Quem é? A voz rouca e velha de sua mãe Sou eu, mamãe Silêncio Quem está aí? A voz dura e forte de seu pai Sou eu, papai Saia daqui Nunca tivemos filho, seu vagabundo Vai enganar outro Cafajeste Abriu a boca para responder Mas as palavras não conseguiram sair Não chorava há muitos anos Mas dessa vez não aguentou As lágrimas caíam de seus olhos Fechando a sua garganta Dominando seu corpo e sua mente Virou-se Tinha que sair dali Tinha que caminhar para longe Para algum lugar que não fosse aquele Onde não a queriam Andou com dificuldade Os pés pareciam sangrar a cada passo Apesar de não sair uma única gota De sua pele suada As imagens estavam turvas pelas lágrimas Chovia Suas roupas estavam encharcadas Mas percebi isso tudo apenas levemente Como a brisa que toca na sua pele Com seus dedos de seda Arnomeçou em um parque qualquer Em algum lugar qualquer Da cidade Acordou no meio da noite Não sabia as horas O parque estava escuro E frio Perdeu o sono Levantou-se Mendigos roncavam ao seu redor Olhou para o céu estrelado As estrelas sem nome O encaravam com fúria Procurou o cruzeiro do sul Mas não o encontrou Não existia nenhuma constelação Naquele céu Apenas milhares de estrelas Sem nome e sem rosto A percorrer os vazios De um universo infinito Uma estrela cadente Atravessou o espaço Vila não se sabe de onde Indo para algum lugar qualquer Um vira-lata aproximou-se O cão encarou-o por um longo instante Antes de inspirar profundamente Procurando fixar seu cheiro Em sua mente canina Afastou-se então Rumo à escuridão do parque Talvez o único ser capaz de o reconhecer Viu-se novamente só Fechou os olhos E, num instante de desespero Tentou se lembrar de toda a sua vida Temendo tê-la esquecido Não havia esquecido Talvez isso fosse o pior Suas memórias A partir do terceiro ano E encaminhou por este mundo Mantinham-se intactas em sua mente Dando-lhe todo o sentido de identidade Que pode ter alguém que sabe Seu nome Sua profissão Suas preferências Reconhece seus amigos Sua esposa Lembra algumas datas de nascimento E alguns telefones Estava tudo ali Nas interconexões de seus neurônios Tudo o que o fazia ser Quem acreditava que era O que estava errado, então? Andou até a fonte Olhou o seu rosto na água Iluminado pela luz anônima da lua Os olhos, as bochechas Os lábios, o nariz As sobrancelhas, as orelhas O cabelo, o queixo Tudo igual àquela velha imagem Que tinha de si mesmo Com exceção nas movimentações suaves Provocadas pelo eterno deslizar das águas Com exceção no despenteado de seus cabelos Que seria sempre diferente Do de qualquer outra imagem Que já vira de si Viu as lágrimas de seus olhos Encontrando-se com as águas da fonte Misturando com as outras milhares de gotas E perdendo o sal que as caracteriza Sentou-se na grama Encostou a nuca no mármore frio Fechou os olhos Tentando sentir o suave caminhar da noite Mas o barulho dos mendigos Sem nome o incomodava Levantou-se Olhou ao redor Viu vários mendigos iluminados Pela luz da lua Advinhou umas centenas perdidos na escuridão Todos compondo aquela sinfonia da inconsciência Talvez a primeira música Que jamais foi tocada pela humanidade Caminhou lentamente pelo parque Mais bancos e mais mendigos Entravam em seu campo de visão Enquanto os outros perdiam-se em sua memória Mendigos gordos Exalando sons graves Mendigos magros Soltando agudos sons no ar Mendigos pequenos Acompanhados de sons altos Mendigos grandes Mas cujo corpo deixava escapar o mais baixo dos sons Caminhava e caminhava Sempre vendo aquela imensidão de mendigos ao seu redor Homens e mulheres Adultos e crianças Todos abandonados no parque Compondo-o como as árvores sem nome Que os viam nas centenas de seus pacientes anos A perna começou a doer O corpo apresentava seus sinais de cansaço Sentia vontade de parar De deitar-se De abandonar-se na doce bruma da inconsciência Mas todos os bancos estavam ocupados Todos os bancos por onde passava Continham mendigos anônimos Arrastava-se Carregava o seu próprio corpo a cada passo Finalmente Próximo ao vira-lata Que novamente dava o ar de sua presença Avistou um banco vazio Havia uma palavra pichada no encosto do banco Mas não conseguiu ler Talvez fosse o seu nome Talvez não Mas deitou-se naquele banco Vencido pela tristeza Vencido pelo cansaço Fechou os olhos Deixou os músculos relaxados A lua iluminava o parque Onde ele era mais um Entre os mendigos sem nome Que compunham a mais antiga das sinfonias Podemos vê-los todos Em toda sua diversidade Em toda sua homogeneidade Como se fossem estrelas Sem nome e sem rosto A percorrer os vazios De um universo infinito O vira-lata Ainda atravessa o parque Vindo não se sabe de onde Indo para algum lugar qualquer O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?